Meu nome é Camila Ramalho, eu sou trainee da Tegra. Iniciei no programa Jovens Talentos, em 2019, na obra Ilha do Verde, uma obra finalizando na Penha. Após isso, tive o prazer de iniciar uma obra no Morumbi e o Boto e o Faro. Lá, iniciei desde a fundação e todo o processo de planejamento, orçamento, tendo todas as áreas como apoio, conseguindo participar do processo inteiro do produto. Desde o processo inicial de logística e implantação do canteiro, até a afinação do orçamento e do planejamento também. Estando lá até eu virar trainee, que foi em 2020. Após isso, iniciei na obra Square Garden como trainee, já na função de engenheira trainee. E participo daqui até hoje, a obra está na metade. E tive o prazer de ter a oportunidade de participar de todo o processo do programa de Jovens Talentos, entendendo como que é feito o nosso produto, desde a incorporação até a entrega final na assistência técnica. E esse é o nosso diferencial. A gente, além de aplicar o que a gente aprende na universidade, a gente consegue ter uma ampla visão de negócio. Então, eu espero que vocês queiram participar do nosso programa. Sejam bem-vindos para quem conseguir. Participe, se inscrevam. Isso é um total diferencial para a nossa formação e para a nossa carreira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho